Posso entrar aí? Não tem problema? Por favor Vocês estão mostrando aqui que ela está aqui? Deixa eu sair aqui, hein? Deixa eu sair aqui, hein? Deixa eu ver 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 O recito dela aqui Ela ficou bem diferente pra... Tá bom, tchau ... Deixa eu ver Lula recupera Polícia Federal e Polícia Militar trabalhando junto, meu irmão, por resgate aí da nossa palma.